Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje minha mãe tá trazendo mais um vídeo A gente mostrando o almoço A gente comendo aqui A alada que eu fiz E a janta que meu pai tá O almoço Viu aí gente? Quem começou o vídeo foi Mariana Ó Miguelzinho tá rapando ali A água que tava na área Dá oi Miguel Oi Vem cá mostrar pro pessoal Acho que eles não viram não O negócio que nós colocamos no seu olho A gente colocou gente Esse tapãozinho aí Aí fica uns dias Em um olho, outros dias no outro É porque ele tem um olhinho torto né Estrabismo Aí a gente tá vendo se tá melhorando Né Miguel? Começou aí ruim né Depois você acostumou né Boas Olha que delícia gente Olha o almocinho que meu esposo fez Com Mariana Olha o suquinho De limão Limão Olha gente Esse saxo aqui era do meu esposo Agora o meu esposo tá capinando aí ó Agora o Miguel tá começando a querer tocar ele Gente o meu esposo tá capinando aí ó Nossa os Mii agora espichou né amor Vai dá trabalho hein Os matinhos no meio Já tem uns com as bonequinhas já bem escuras Daqui eu tô vendo ali atrás Tá um rosa bem escuro Comprei a enxada nova Era pra eu estrear né Mas não dá agora Aí foi ele né Tô aqui ó A perna do meu jeito Agora meu esposo tá ensinando ele aqui gente Um pouquinho ó É meio difícil no começo Mas aí ele vai se acostumando E assim ó Soltou Esse aqui tá apertado Soltou Soltou Pois ó Vem apertando Aperta esse Depois esse Depois esse Quando você apertar esse Você não solta esse não Você vem apertando tudinho pra baixo É aqui que tá pegando ó Tá pegando aqui ó Abre mais aqui o dedo ó Aí vai Agora vai Vai soltando Subindo Vai Solta esse aqui não Solta o outro Solta o outro Isso Solta o outro também Isso Isso Solta o outro Pra baixo Ele tá tocando com a mão em cima Amor Não É a outra não É a outra não Não existe isso aí Põe a mão embaixo Miguel Pai também quer fazer O que vai estudar Mas não é assim Ó gente Os girassol Porque que virou Ó Agora tô tirando Aqui Miguel tá treinando Miguel tá treinando Ó Ó Ó Ó Ó Esse aqui era o que? Olha o seu também, olha. Ele ainda está no mesmo estado. A carne não ficou boa, não. Ficou ótimo. Aí a gente põe o maracujá. Quer saudade? Não, ficou boa. Hum, muito. Olha só a comida que o esposo fez. Né, Mori? Isso aqui é a abobrinha verde. Um suquinho de maracujá. Não, essa é a abobrinha, é amarela. Como é que é, Miguel? Isso aí não é batata verde, é amarela. Abóbora. Não é abóbora verde, não. É amarela. É amarela. Mas não é da cor que eu estou falando, não, Miguel. Amarela. Vai comer, olha lá. O seu pai colocou a sua. Então, gente, estamos em outro dia já, depois de vários dias, né? Aí eu estou indo lá no hospital de novo, que já deu duas semanas que eu fui. E vamos ver o que vai acontecer, né? E depois eu mostro para vocês. Chegamos aqui no hospital, gente. Vou tirar um rachinho sem a tala. Olha só vocês verem como está meu Deus. Gente, acabei de sair do hospital. Olha a hora. Saí oito e pouco do hospital. E a gente chegou lá dando umas cinco horas ainda. Demorou, né, gente? Mas eu coloquei o gesso e o saltinho. Aí quando chegar lá em casa eu mostro para vocês. Se a gente parou aqui no mercado, aí quando chegar lá em casa eu mostro para vocês, tá bom? Aí, gente, eu vou mostrar para vocês direitinho, ó, como é que ficou. Ó, lá no espelho dá para vocês verem lá. Olha o jeito que é o salto, ó. Aquela bolinha preta lá. Aí eu toquei. Ainda está mole, né? Um pouquinho ainda, mas... Colocou o gesso com saltinho agora. Agora, gente, daqui uma semana e pouco eu vou começar a pisar. E daqui três semanas eu volto lá. E se Deus quiser já vai ser para tirar já o gesso, né? E eu começar a caminhar, eu acredito. Se Deus quiser vai passar rápido aí essas três semanas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a demora, gente. Como vocês sabem, é difícil eu juntar os conteúdos, né? Como eu estou parada praticamente, aí fica difícil de trazer conteúdo aqui. Mas, é... Pelo menos esse vídeo aqui para atualizar vocês, né? Como está sendo aqui os dias. Espero que vocês tenham gostado. E eu ainda estou aqui de repouso, gente. Eu gravei esse vídeo aí, já tenho os dias já. Eu estou de repouso ainda, esperando aquele tempinho que eu falei para vocês, né? Aí quando eu começar a caminhar, né? Dar os primeiros passos de novo. Aí eu vou filmar para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.